Olá, amigos do canal Shalmaza. Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Tudo bem? Pessoal, eu estou um pouco gripado, um pouco cansado de final de ano letivo, mas eu estou aqui para continuar o nosso trabalho. Se porventura eu der um tempo, uma parada, é por conta do cansaço e da gripe, gente. Bem, meus amigos, nós viemos hoje para falar da Quarta Guerra Árabe Israelense. Esta que é uma guerra muito famosa, igualmente as anteriores, e que foi realizada no ano de 1973 e que é chamada de Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur, gente, entre os feriados tradicionais dos judeus, ele é como se fosse o finados aqui no Brasil. País de tradição majoritariamente católica, cristã. O Yom Kippur é o dia do perdão. Como ele é considerado, traduzindo para nós, adaptando a nossa realidade, como o dia dos finados, então é o dia de homenagem aos mortos. E o país, ele praticamente vai parar neste dia. Por que ele vai parar neste dia? Porque praticamente todas as famílias israelenses perderam entes queridos ao longo das guerras em que eles se envolveram. Tanto as guerras que nós estamos contando para vocês, as quatro guerras árabes israelenses, como a geração um pouco mais antiga, eles tiveram perda de parentes queridos durante o holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, o país que tem mortos a celebrar, que tem lembranças a celebrar, por isso é um dia muito especial. Acontece que os vizinhos do Egito, perdão, os vizinhos de Israel, sobretudo o Egito, é claro que estavam de olho em uma possível falha do sistema de defesa israelense para reagir e se vingar da última guerra, que foi a Guerra dos Seis Dias, em que Israel vai humilhar os países vizinhos e, como nós vimos anteriormente, vai anexar territórios de cada um deles para que eles não se esquecessem do poder e da capacidade de luta do Estado de Israel. Pois bem, Nasser, o grande herói árabe, nos anos 50, 60, ele vai falecer em 1970 e substituirá Kamau Abdel Nasser o nosso querido Anuar el-Sadat. Isto! Então, o primeiro presidente do Egito, após o Egito deixar de ser uma monarquia, nós que já sabemos que ela foi a monarquia mais duradoura da história, o Egito vai ter como primeiro presidente o coronel Kamau Abdel Nasser, que frequentou estas últimas aulas com bastante frequência. Ele que vai governar o Egito de 1952 até 1970. 1970. Bem, gente, além do coronel Kamau Abdel Nasser, nós teremos, então, um segundo presidente, que é o presidente que articula essa Quarta Guerra Árabe Israelense, que é o Anuar el-Sadat. o Sadat vai governar o Egito de 1970 até 1981, quando ele é assassinado pelos seus próprios soldados, revoltados com o tratado de paz que ele havia assinado com os israelenses, o famoso acordo de Camp David. Só que essa é uma história para depois dessa guerra. Então, a guerra do Yom Kippur, ela vai ter um outro personagem, diferente do Kamau Abdel Nasser, que é o Anuar el-Sadat. Ele que tem um perfil, digamos, mais calmo, menos fanfarrão, menos surtivo do que Nasser. Então, o Anuar el-Sadat é mais assentado, mais equilibrado do que o Nasser. Mas o Sadat, ele vai perceber exatamente isso. Ele vai perceber que no dia do Yom Kippur, no dia do feriado sagrado para os judeus, na hora da troca da guarda, os atiradores de elite, a guarda de elite, que ficava na fronteira de Israel, naquela que é considerada uma das linhas de defesas mais inermes do mundo, que é a chamada linha de defesa bar leve, e que cerca todo o estado de Israel, ele percebe que na troca de guarda, havia uma fragilidade, e que os atiradores de elite iam para suas casas descansar, iam cultuar os seus mortos, enquanto quem ficava na linha de defesa eram pessoas mais jovens, menos preparadas. ora, o que que ele vai fazer? De 1970 até 1973, ele vai ter que treinar as suas tropas aqui no Rio Nilo. Este aqui é o delta do Nilo, este aqui é o curso do Rio Nilo. E o Rio Nilo, em muitos pontos, ele tem mais de um quilômetro de largura. ele vai treinar cada vez mais rápido, cronometradamente, para que eles pudessem criar pontes sobre o rio, atravessá-las cada vez mais ágil, cada vez mais rápido, vai criar armadilhas para que eles possam superar, porque uma coisa é um treinamento, a outra é uma ação militar. E o canal do Suez, em muitos pontos, ele tem só 160 metros de largura. Então, eles treinaram numa área muito maior, seis vezes mais larga. Então, eles atravessavam e criavam pontes, tanto tropas quanto carro de combates, num piscar de olhos. E, no dia do perdão de 1973, o Egito vai surpreender a linha de defesa isaelense e vai tomar de assalto a margem oriental do canal de Suez. Então, esse treinamento, ele resulta na invasão da margem oriental do canal de Suez, que era controlado pela força de defesa israelense. E, na medida em que ele tomava o Suez e entrava na Península do Sinai, os sirios vão entrar, vão adentrar as colinas de Golã, recuperando as colinas de Golã. O ministro da defesa, o lendário Mosh Dayan, terá que ser até internado, porque, pego de surpresa, ele começou até a perder um pouco do juízo. A situação vai ficar desesperadora, Israel vai sentir o gosto da derrota. Em certo momento da guerra, a primeira ministra, que na época era Golda Meir, ela vai ordenar que os caças israelenses de origem francesa, os Dassault, Mirage, que eles coloquem sobre a fuselagem, bombas nucleares, e se necessário fosse, que elas deveriam ser utilizadas. Claro que o inimigo vai ficar muito preocupado, porque ele não tinha e ainda não tem esse tipo poderoso de armamento, só que em caso de utilização de armas nucleares, num território tão pequeno, a população judia podia perecer em grande número. Só que o estado de desespero era tão grande, que os israelenses preferiam não ser derrotados, derrotar os seus inimigos, mesmo se isso custasse as suas vidas. O tempo vai passando, esta que é uma guerra longa, uma guerra que dura 100 dias, Israel estava acostumado a combater muito rapidamente, só que Israel consegue se recuperar. O mais curioso, e que leva os árabes a terem muitas suspeitas, é que a situação econômica de Israel não estava bem. Israel estava com muitas dívidas, não conseguia captar recursos no exterior, estava num momento em que os árabes apoiados pela União Soviética tinham uma ligeira vantagem, apesar de Israel já ser uma potência nuclear. Mas o que acontece e que é decisivo é que um pacote de emergência de armas e de recursos aprovados pelos Estados Unidos vem em ajuda de Israel. E com esses recursos financeiros e essas novas armas, Israel consegue derrotar os árabes mais uma vez e afastar as áreas conquistadas. Então ele vai afastar os sírios novamente para o território além do Golã e também vai tirar os egípcios da faixa de Gaza, do Sinai e da margem oriental do canal Suez. Só que isso desgosta muito os árabes, porque eles perceberam que desta feita eles tinham condições de vencer a guerra. Simultaneamente, havia um encontro em Genebra, na Suíça, entre a OPEP, os grandes exportadores de petróleo, e, claro, os compradores de petróleo que estavam negociando o valor do barril. Os árabes se retiram dessa reunião e prometem, em função do problema israelense, da derrota árabe se vingar do Ocidente. Este é o pano de fundo que explica a primeira crise mundial do petróleo e que eu já expliquei, aliás, expliquei as três detalhadamente neste canal. Mas é isso. Hoje nós contamos para vocês a quarta guerra árabe israelense, ela que provocou a primeira crise mundial do petróleo. A anterior, a Guerra dos Seis Dias, a de 67, ela ocasionou, como nós já sabemos, o aumento do terrorismo em nível mundial. Nós, então, terminamos as quatro grandes guerras árabes israelenses e das oito guerras do Oriente Médio, nós já contamos a metade. Porém, gente, é importante que, a partir de agora, começa um processo um pouco diferente e o Egito e Israel se aproximam e começam alguns tratados de paz que eu vou falar na próxima aula. E, claro, esta guerra, esse panorama que eu contei para vocês, entre 1967 e 1973, vai ser o panorama que vai levar a Suíça do Oriente, o Líbano, um dos países mais prósperos naquela época, a se galfinhar numa guerra civil que vai destruir o próspero país. É a chamada, então, Guerra Civil Libanesa, que vai de 1975 a 1991, mas que tem que ver com o acontecimento que acontece nos acampamentos palestinos aqui na Jordânia, em setembro de 1970, e que nós chamamos de Setembro Negro. Então, com a aula de hoje, a gente abre duas frentes de trabalho. Os processos de paz, nós vamos explorar muito o Acordo de Camp David e o mais recente deles, o Acordo de Oslo. E nós vamos também ter um braço para poder continuar as demais guerras, começando com a Guerra Civil Libanesa. Gente, forte abraço, fiquem bem, até a próxima, tudo de bom!